Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Saudades, né gente linda? Então é isso aí, né? Demorei pra aparecer aqui, fiquei uns dias em off, tô trabalhando muito, na verdade, então, né? Corrido. Mas a Eli, que foi minha aluna lá no Nicão, me mandou uma mensagem, tava com saudades dos vídeos. Eli, saí da cama e vim gravar o vídeo pra você, meu amor. Obrigada pelo carinho, viu? Essa relação professor-aluno quando se torna amizade é tão maravilhosa, é tão gratificante, que só quem é professor sabe, tá? Às vezes vocês alunos nem acham que é tão importante assim, mas isso pra gente é importante, porque a gente passa anos na vida de vocês e vocês chegam assim, sorrateiros, sabe? E vocês vão tomando o coração da gente, e aí depois de uns anos vocês vão embora. Então tem uns que ficam, e aí eles ficam pra concretizar essa questão aí do amor e da amizade, de que pode sim existir uma família extraescolar, porque eu falo pros alunos que, na verdade, a gente passa mais tempo com os nossos professores do que muitas vezes com os pais, né? Então, fiquei feliz, Eli, que você mandou eu vir gravar o vídeo, viu? Juntei todos os caquinhos que tava bem cansada e vim aqui gravar o vídeo. Vamos lá, vamos começar pelo que eu usei nas unhas nas últimas duas semanas. Eu usei esse esmalte aqui metálico, olha, da Impala. Gente, isso daqui fica uma maravilha na unha. E sem falar da durabilidade dele. Eu passo ele na unha e eu nem borro, porque eu já falei pra vocês, né? Que eu sou dessas que eu passo a unha sozinha, né? É isso aí, Brasil. Nem borra. E aí eu faço a Juju, às vezes, limpa pra mim. Mas a Juju já fez 18 anos, né, minha gente? Então, vocês sabem, né? Ah, beleza, né? Dá boa vontade do ser humano. Às vezes vai tudo bem, às vezes mais ou menos. Então, ó. Então, usei esse aqui, muito bom. Indico, é da Impala. Da Impala mesmo? É, não tô maluca. Isso, da Impala. Usei esse aqui da Alphapaf, ó, vermelho. Comprei na lojas americanas. Gente, dura horrores. Eu fiquei quase duas semanas. Eu tirei porque eu já tava cansada, né? E dura mesmo. E eu gosto de eu mesmo passar o esmalte. Ou se eu vou a manicure, eu gosto de levar o meu esmalte. Por quê? Porque depois se vai e a gente lava a louça, precisa retocar, eu tenho esmalte pra retocar. Sem falar, gente, que esmalte é coisa séria. Vocês sabiam que o vírus do HIV, ele não morre dentro do esmalte? Por exemplo, não é comum, né? Assim, se você vai a manicure, de repente ela picou alguém e aí passou, né? O esmalte na unha lá da pessoa. Teve contato com sangue? Se a pessoa tiver o vírus HIV, vai pro esmalte. E o esmalte não mata. E aí, se de repente você foi picado também e usou aquele esmalte, olha o estrago aí. Minha gente, quem tá vivo tem o quê? Tem que querer continuar vivo, não é isso? Então tem que se cuidar. Né? Então parece uma coisa boba, mas são 3, 4 reais o esmalte, minha gente. Vai na manicure, leva teu kit. Leva teu alicate, leva tua lixa, leva teu esmalte. Alte, sabe? Tem que cuidar, isso é preocupante. E isso não é culpa da manicure. Ela não tem como telar aquela gama de cores que ela tem. Uma para cada cliente. Ela não tem. Mas você tem como levar de casa a cor que você quer usar. Questão de ó, consciência. Usei também desses dias, gente. Esse aqui da Vult. O nome é fita de cetim. Isso fica lindo na unha. Tem um brilho. Não sei, eu não sei. Eu ando gostando de um brilho. Eli, conta pra mim. Eu gostei de brilho a vida inteira? É que eu não lembro. Os cabelos vermelhos, eu lembro que eu sempre gostei. Mas eu sempre gostei de muito brilho? Conta aí pra mim que eu não lembro. Ontem passei esse daqui. Novo da Natura. É vegano. O nome desse aqui é Beijos, gente. Eu amei. Passei ontem à noite. E daí ele fala que tem a secagem rápida. Não, não é rápida. É ultra rápida. Porque eu passei. Não demorou cinco minutos. Porque eu não tinha muito tempo. Já fui tomar o meu banho. Fiz todo o meu skincare. Vim deitar pra dormir. O que que aconteceria normalmente? A unha mãe seria toda amassada. Perfeita. Incrível. Incrível. Parabéns, viu, Natura? E o que que eu estou usando para as minhas unhas parar de quebrar? Porque nós, mulheres, a gente lava a louça. Passa pano no chão. Limpar a casa. Limpar a quintal. As unhas vão dando uma danificada aí, né? No meio do caminho. Eu estou usando aqui uma base que eu comprei da Vivi. A Vivi, ela é secretária lá do dentista. De um dos dentistas que eu vou. Porque aqui em Itapetininga, cada dentista faz uma coisa. Mas lá na doutora Márcia, é a Vivi que é a secretária. A Vivi é secretária, mas ela também é cabeleireira e manicure. Inclusive, ela é especialista num tal de um relaxamento. A base de coco, uma coisa meio orgânica. Não sei direito porque... Nossa, Jeová, não preciso, né, minha gente? Mas se precisar, chama aí no inbox que eu passo o contato da Vivi. E aí tem essa base, que é chamada de base bomba. Não sei onde encontra no Brasil. Eu comprei com ela. Para as minhas unhas pararem de quebrar. E realmente, não quebrou mais nenhuma vez. Desde que eu não comecei a usar. Incrível. Na unha eu passei isso. De hidratação, gente, eu estou tentando acabar com os meus cremes. Lembra da coleção de creme? Então, eu estou tentando pegar um e usar até o fim. Pegar outro e usar até o fim. Então, eu estou aqui, ó. Nesse rosa e alcaçuz. Que eu coloquei cravo dentro, né? Já voltou os pernelongos. Porque já é primavera. Cheio de pernelongos nessa cidade. Então, pernelongo não gosta de cravo, minha gente. Eu gosto de creme. Então, para eles não virem em mim. Que o creme é doce, o que eu faço? Eu boto o cravo no creme. E aí, cravo moído. Está tudo certo. Usei bastante esse daqui. Esse aqui já deve estar por aqui, ó. Pelo... Da Mamãe Bebê. Da Giovana Baby. Giovana Baby. Mamãe Bebê é Natura. Giovana Baby é essa outra marca aqui. Que eu não sei nem que marca que é. A Julia usa desde criança. Eu uso a vida inteira. Não sei que marca que é. Mas é bom. É excelente. É mais uma, assim, uma vinha de coluna. E aí, lembra que eu tinha falado, tinha ganhado esse daqui da Lídia? Que eu deixo lá no banheiro pra hidratar na mão? Então, como tá lá no banheiro pra hidratar na mão, eu saio do box que eu uso óleo. Lembra do óleo? Que eu uso toda vez que eu tomo banho. Que eu já comentei várias vezes. E daí eu tô usando esse. Meu Deus do céu, gente. Eu não tava dando nada. Eu não tava dando nada por esse creme da Natura de um litro. Da Avon de um litro. Não tava dando nada por ele. Mas vocês não tem noção do que ele hidrata. É framboesa e cassis. Então, é só frutas vermelhas, né? Então, é antioxidante. Então, e o cheiro, a fragrância é maravilhosa. E ele mega nutre. De verdade. Não sei se é porque a mistura do óleo com ele, mega nutre. Aqui na cabeceira da minha cama, tá esse aqui que não pode faltar pras mãos, né? Esse da linha Ecos. Não tem jeito, não falta aqui do ladinho. Pra hidratar a noite. E tá faltando perfume aqui. Juju, tá faltando perfume aqui. Usei nesses dias o meu Obsessão por Baunilha. Da linha Eudora. Não sei aí se vocês conhecem. É um perfume que é baunilha. Mas quando você põe no corpo, você fica com cheiro de chocolate. E eu já falei aqui várias vezes da sensibilidade que a Sol tem com perfume doce. Minha gente, outro dia cheguei, borrifei, borrifei. Que eu me programei pra chegar lá 11 horas, horário que ela já saiu pra almoçar. Cheguei lá, ela tava lá. Que perfume maravilhoso é esse? Esse eu gostei. Falei, Sol era o único. Eu achava que você ia odiar. Por ser muito doce e ela ser muito alérgica. Mas aí, deu certo. Se até a Sol amou, tava mega ultra provado, né? Que mais que eu usei? Desejo da Juliana Paz. Que é de Alcaçuz. Que tá acabando, tá acabando. Tô usando de gotinha. Esse aqui tô usando em doses homeopáticas. De tão bom que é. Ele tem um cheiro de jujuba. Esse cheiro de jujuba que ele tem. Ai, meu Deus. Tem um cheiro de alegria. Se tem vontade de ficar com você. É que eu sou dessas, né, gente? Eu me amo. Então eu gosto de ficar comigo. Gosto de ficar com as pessoas. É essa coisa toda aí. O que eu usei bastante também? Esse outro aqui da Juliana Paz. Mas ele é da Jequiti. A fixação desse aqui na minha pele é quase nada. Eu passo depois de uma hora. Não tem mais projeção. E a fixação até fica. Mas é pouco. Tá? Mas assim. Como eu comprei. Eu vou usar até acabar. Porque é meu. Quando a gente investe o dinheiro da gente numa coisa. A gente não pode jogar fora não. Viu, minha gente? Aproveitei os dias de frios. Esse aqui é madeirado. Da Cláudia Leite. Da Cláudia Leite. A pessoa tá toda atrapalhada, minha gente. Sabe o que é isso? É o dia inteiro fazendo matrícula. Você erra tudo os nomes. Porque é muito nome na cabeça de uma pessoa só. Aí dá nisso. A pessoa começa a se atrapalhar nos nomes. Da Cláudia Raya. Ele é muito amadeirado. A fixação dele é excelente na pele. E a projeção também é muito boa. E o gostoso é que não é aquele cheiro amadeirado que as pessoas querem ficar longe da gente. Sabe? Porque é forte. É um cheiro amadeirado. Acolhedor. Que as pessoas querem ficar perto de você. Então, ultra mega aprovado. O que mais que eu usei? Usei esse daqui da Anitta. Ah, gente. Esse daqui da Anitta, da Jequiti. Eu ainda não tô com uma opinião muito formada sobre ele. Assim, é bom. É docinho. Mas ainda não tô com a minha opinião, assim, muito formada sobre ele. Vou usar mais. Depois eu conto pra vocês. Usei esse daqui agora sim. Da Cláudia Leite. Que é da Jequiti. Que tem uma fixação que... Vocês não tem noção. A roupa no outro dia tava com o mesmo cheiro. Esse daqui é o Intense. Teve um dela que eu usei que não fixou nada. Esse Intense... É... É tudo de bom. Tudo de bom. Olha, eu acho que pro frio, pro calor... Esse aqui é apaixonante. Você aí que mora numa cidade quente. Quente, quente. Como essa tapetininga que hoje tava a 36 graus. Pode usar. É doce, mas pode usar. É doce, mas pode usar. Porque é um doce que não é bomba. É um doce que é gostoso ficar com a pessoa, sabe? E pode usar esse daqui também. Que é maravilhoso. O que que eu usei também essa semana? Usei esse daqui, ó. Que é o da Giovanna Baby. Mas esse é o de cereja. E aí eu usei. Gente, eu confesso pra vocês. É outro que eu também vou usar. Porque eu comprei e vou usar, né? Vou jogar meu dinheiro fora. Mas eu prefiro o Giovanna Baby tradicional. Eu comprei esse daqui pra testar. Pra ver se eu ia mega me apaixonar. E no mega me apaixonei não, gente. Eu prefiro o tradicional mesmo. Aquele da tampinha rosa. Que tem o desodorante em creme rosa. Que tem o desodorante rolon rosa. Que tem o desodorante spray. Que tem, sabe? Assim, tudo... Eu gosto desse. Esse aqui eu vou usar porque eu comprei. Mas não tô apaixonada não. Mas a gente muda, né? Vai que eu mudo de ideia. Agora, Eli. Esse aqui é da sua época. Não sei se você já deu beijinho no meu rosto. São muitos alunos, né, gente? A gente não lembra do tratamento que a gente tem, assim, direito. A gente lembra do rostinho deles pra sempre. E do jeitinho, né? Alguns a gente tem um contato maior, outros não. Mas Eli, esse Zanzibar aqui, ó. Era meu cheiro quando eu trabalhava lá, viu, minha linda? Ou era mulher de um perfume só. A vida inteira usei esse. Depois não achei mais. E vira essa louca por perfume. Mas daquela época esse cheirinho. Se tiver vontade de sentir meu cheirinho, procure uma marrogane aí no Rio de Janeiro. E se você gostar de perfume doce, é Zanzibar. Tá bom? Pessoal, não está tudo aqui porque eu pedi pra minha linda filha, Juju, pegar as coisas pra mim. Ela não pegou tudo. Você acha que eu vou ali levantar pra pegar? Vou, né? Claro que eu vou. Só um segundo. Voltei. Sabe o que acontece? Os perfumes ficam num armário, porque daí, tipo, virou um armário. E aí eu vou usando e eu vou colocando numa gaveta ao lado pra poder gravar o vídeo de usados. Usei também bastante esses dias. Esse daqui à noite, ó. Que é aquele da Natura. Que é o de framboesa com pimenta vermelha. Ai, gente, isso aqui pra dormir. Depois de passar, vamos supor, ó. Eu uso óleo. Aí passo um creme desse que é de frutas vermelhas. Aí venho com outro de frutas vermelhas. Roupa da cama. É, pijama, toalha. Gente, as coisas ficam num cheiro. Num cheiro. Você fica uma mulher tão cheirosa. Se você é casada, mulher. Se perfuma. Se não é, se perfuma pra você mesma. O mesmo importante é dormir cheirosa. Fidalga. Maravilhosa. De batom. Cordagem de batom. Fazer tudo. Fica linda. Pra você. É pra você. Tá? Porque você merece. Usei bastante também, ó. Esse rebel aqui, ó. Rebel, rebel. Da Natura. Ele é um cítrico meio oriental. Mas também não é uma explosão. É doce. Meus perfumes... A maioria é doce, gente. Mas também não é uma explosão. Não é pra usar. Olha a quantidade que tá esse perfume. Olha o quanto eu usei esses dias de perfume. Uf. Desceu. Foi lá embaixo. Porque, assim... Eu tenho muitas atividades durante o dia. E, às vezes, é preciso retocar o perfume, né? Porque se eu acho que eu não tô perfumada, eu já quero retocar o perfume. Só que eu não levo na bolsa. Eu venho várias vezes em casa durante o dia. Porque eu saio pra trabalhar pela manhã. Aí eu volto. Às vezes eu tenho trabalho voluntário à tarde. Eu vou no trabalho voluntário. Aí volto. Aí volto. Aí tem academia. Vai na academia. Aí eu fico nessa passação de perfume. Mas durante o dia... Por exemplo. Se naquele dia eu tô usando um exemplo. Esse. Todas as vezes que eu retocar vai ser esse. Eu não vou tomar banho e passar outro perfume. Mas também não vou jamais colocar um perfume por cima do outro. Nunca tentei fazer isso. Se eu fizer algum dia eu conto pra vocês, né? Porque você sabe que eu sou ser humano assim. Esses dias à noite, usei esse daqui pra dormir, gente. Isso aqui tem um cheiro de morango. Um cheiro de morango com leite. A Nina ficou... A Nina é minha gatinha. Ela ficou deitada aqui. E eu sentia que ela me cheirava. Olha que danada. Gosta de um cheiro de morango? A Nina me cheirava e me dava beijinho, gente. Galera, por hoje é só. Foi só isso que eu usei esses dias. Pouca coisa, né? Viu? Compartilha esse vídeo. Se você não me segue lá no Insta, siga lá. É L-E-K-A-V-I-D-A. L-E-K-A-V-I-D-A. Porque lá eu posto na maioria dos dias o que eu tô usando, o que eu tô fazendo. Segue lá. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente aumentar aí esse canal. Pra gente fazer esse canal bombar, tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!